Tira tudo E com um toque vais-me saciar Baby eu juro Que não vou contar a ninguém O seu segredo Meu broto Meu puto Toca em mim Implora por mar Toca em mim Implora por mar Podes abusar de mim Aproveitar de tudo o que Eu reservei só para ti Vem só me fazer feliz Podes abusar de mim Aproveitar de tudo o que Eu reservei só para ti Vem só me fazer feliz Acenda a luz Quero olhar o teu rosto Quero sentir o teu corpo Aperta atenção mais um pouco Não para não O meu corpo O meu corpo é teu caminho Percorra com a tua mão E senta a pura sensação Toca em mim Toca em mim Implora por mar Toca em mim Toca em mim Eu reservei só para ti Eu reservei só para ti Vem só me fazer feliz Vem só me fazer feliz Vem só me fazer feliz Podes abusar de mim Podes abusar de mim Aproveitar de tudo o que Eu reservei só para ti Vem só me fazer feliz Podes abusar de mim Aproveitar de tudo o que Eu reservei só para ti Vem só me fazer feliz Vem só me fazer feliz Podes abusar de mim Aproveitar de tudo o que Eu dueleginte Legenda por Sônia Ruberti